Olha o desafio que recebi. Será que tem jeito? Vamos começar com um quebra-cabeça, colando peça por peça. Eu usei para colar adesivo de montagem à base de água. Ele cola cerâmica, madeira, um monte de coisa. E por que é, se não, uma cola rápida, instantânea? Porque você coloca, aí você tira, aí você tem que ajustar. Então, é melhor colar com essa do que com uma cola que cola de vez. Então, enquanto você está colando, você precisa ir ajustando. Aqui deu, né? Aqui deu, e a gente foi achando os pedaços e foi dando para pôr. E vocês viram que ele quebrou? Muito, muito mesmo. Agora, eu vou esperar secar aquele pedaço, encaixar o último pedaço e depois a gente vai trabalhar. Agora, eu vou usar gesso. E com ele, tapar todos os defeitos, os rachos. E também, como aí em cima, vocês estão vendo, está faltando um pedaço. Então, eu vou ter que refazer esse pedaço. Para fazer pedaços que você perdeu, você tem que colocar o gesso, esperar secar, colocar mais um pouquinho. E aos poucos, você vai refazendo. Depois do gesso seco, peguei uma faquinha velha que eu tenho aqui para o artesanato e estou tirando os excessos. Essa é aquela parte que estava faltando e que eu fui colocando o gesso para refazer o pedaço. Posso usar a faca para passar por todo o trabalho, por toda a peça e tirar os excessos, a parte mais grossa, antes da lixa. Mas ainda antes da lixa, eu vou passar um gesso bem líquido com o pincel por toda a peça. Agora que o gesso já secou, vou passar uma lixa fina. Aqui estou passando massa corrida. Eu optei em passar porque, como ele foi muito quebrado, ele tem umas imperfeições que ainda não estou feliz. E quero amenizá-las com a massa corrida. A massa também é importante para preparar a peça para receber a tinta. Depois da massa corrida seca, lixa novamente. E aqui, deixando o mais perfeito possível. Para então vir com a pintura. Agora, eu venho pintando com tinta PVA. E vou dar quantas demãos eu achar necessário para que ele fique bem branquinho, limpo, sem mancha nenhuma. Bom, foi decidido fazer esse vaso com dois lados bem distintos. Aí, eu estou arriscando o Moisés na abertura do Mar Vermelho. E do outro lado, eu vou fazer um outro desenho com o stencil. E do outro lado, eu vou fazer um outro desenho com o stencil. Aqui, usando o stencil. Como ele é mais estreito embaixo e larga em cima, seria muito complicado você usar o stencil para fazer toda a parte de baixo coberta. Então, eu decidi fazer um de cada lado e um outro desenho em cima. Espero que gostem. Na pintura de Moisés, eu usei tinta a óleo. A mesma usada nas telas. Essa que eu estou usando dourada, que eu usei nas outras partes, é a tinta PVA dourada. Toda parte do stencil, eu fui aplicando com uma espuma, uma espuma velha, que eu tenho para artesanato, batendo desse jeito. Aqui, os detalhes no hibisco, eu dei com o pincel mesmo. Na descrição do vídeo, vou deixar os detalhes do material usado. Fica aqui uma mensagem. Às vezes, achamos que não tem jeito. Tudo acabado. Mas só é um novo recomeço. Tem jeito para tudo. Então, levanta a cabeça. Sacode a poeira. Tenha fé em Deus. Tudo vai dar certo. O trabalho está pronto. Que lado você mais gostou? Espero que tenham gostado. Uma beijaca para todo mundo. Fique com Deus. E até a próxima. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana, um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus